A CIDADE NO BRASIL Preocupado com a destruição que o ser humano está causando ao meio ambiente e aos seus semelhantes, em 2015 o Papa Francisco escreve a encíclica Laudato Si. Diante da grave crise ambiental que estamos vivendo, o pontífice propõe uma ecologia integral, que inclua as dimensões humanas e sociais, assim como o cuidado com a casa comum. Em 2018, durante o encontro com os povos indígenas em Puerto Maldonado, o Papa Francisco faz um alerta diante das ameaças sofridas pelas populações tradicionais. Os povos amazônicos originários nunca haviam estado tão amenazados em seus territórios como estão agora. Reafirmando seu compromisso em defesa da vida e da casa comum, o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Secretariado da América Latina e Caribe de Caritas, CELAC, e a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos e Religiosas, criaram em 2014 a REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica. A REPAM nasce com a missão de unir, em uma grande rede, as lideranças eclesiais, organizações da sociedade civil e representantes de comunidades tradicionais. Esta rede atua nos nove estados brasileiros que fazem parte da Amazônia Legal e desenvolve ações em diferentes áreas. Povos amazônicos, direitos humanos, mulheres, juventudes, formação, bem-viver e incidência política. Em 2019, durante a realização do Sínodo para a Amazônia, a REPAM teve uma importante participação nas discussões, representando propostas concretas a partir das consultas e seminários realizados em toda a Pan-Amazônia. Nós estamos, então, somando forças com a igreja, com o rosto amazônico, à luz da ecologia integral, para dizer que existem alternativas, existem alternativas de vida, existem alternativas viáveis, inclusive economicamente. ser uma igreja ao lado dos povos, ao lado dos pobres que clamam, ser uma igreja que se coloca de forma profética. O apoio da igreja é para que a vida seja respeitada. A história, os costumes e as tradições dos povos originários, que há 521 anos estão sendo massacrados e dizimados. Todos nós somos chamados a entrar com o coração aberto neste novo caminho eclesial, reafirmando o compromisso profético com os povos da Amazônia em defesa de suas culturas, seus territórios e suas vidas. Ser REPAM é articular-se, é sensibilizar e conscientizar o povo de Deus. a partir dos bispos, padres, leigos e leigas, religiosos e religiosos. Precisamos nos sensibilizar para o clamor dos povos da Amazônia e conscientizar da nossa vocação e da nossa missão em favor a serviço destes povos. REPAM, Rede Eclesial Pan Amazônica Ponte de Vida no Coração da Igreja MUNDO Coração de Ponte de Vida no Coração da Igreja MUNDO Coração da Igreja